Fala, meus amigos e minhas amigas! Uma grande notícia oriunda do Estado do Ceará vem movimentando e muito as redes sociais de todo o Brasil. Uma virada histórica do candidato do PT ao Mano de Freitas repercute no país inteiro. É Mano, filiado ao Partido dos Trabalhadores, apoiado pelo ex-governador Camilo Santana, apoiado pela governadora Isolda Sela, começou a disputa em terceiro colocado e hoje está em primeiro. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Antes de mais nada, é bom que nós aqui falemos que uma pesquisa presencial é muito mais eficaz do que uma pesquisa telefônica, porque no Ceará, até o momento, estavam sendo realizados levantamentos telefônicos. E desta feita, o IPEC foi lá e ouviu o eleitor olho no olho. Parece-me que as pesquisas telefônicas não conseguem chegar aos rincões mais afastados, elas não conseguem dizer com exatidão o verdadeiro cenário eleitoral daquele estado e também do país. Tanto é que o Data Folha, o IPEC, o Vox Pop, institutos mais consolidados, com uma larga experiência no ramo, só fazem pesquisas presenciais. E essa pesquisa foi divulgada pela TV Globo do Ceará. É humano, aparece com 30% das intenções de voto. É a primeira vez que ele ultrapassa o capitão Wagner, está numericamente à frente, tecnicamente empatado com o capitão, que está com 29%. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, do PDT, tem 22%. Interessante mais uma incoerência do Ciro. O Ciro disse que o Lula impôs o nome do Haddad em 2018. E ele utilizou o argumento de que o Lula era quem mandava na campanha, que o Haddad era um poste, repetindo o mesmo discurso da extrema-direita, na época. E no Ceará, praticamente foi ele que impôs o nome de Roberto Claudio. Roberto Claudio, prefeito da capital cearense, ex-prefeito. A família Gomes não queria, nem o Cid foi consultado, nem o Ivo, que é prefeito de Sobral, foi consultado. Ambos não foram consultados. Informações dão conta de que eles queriam Isolda Sela como a candidata do PDT para manter a aliança com o PT, mas o Ciro não confiou na Isolda. E olha só, quando a Isolda assumiu o cargo de governador, o primeiro ato dela foi anunciar apoio ao Ciro Gomes para o governo. porque ela tinha a intenção de disputar a reeleição como qualquer um que assume o governo e quer disputar a reeleição, mas o Ciro não confiou. Ah, ela tem ligações com o Lula, ela tem ligações com o PT. Muita prepotência e muita arrogância. Não sei se o resultado da campanha será esse que o IPEC está mostrando, mas nós temos que considerar o crescimento consistente do candidato Helmano de Freitas nesse estado tão importante para o Nordeste. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Brancos nulos 9, 12 ainda não sabem ou não quiseram responder. O levantamento ouviu 1.200 pessoas. Entre os dias 19 e 21 de setembro, a pesquisa foi registrada sob o número BR-02694-2022. Vamos aqui. Se a eleição for para o segundo turno, com certeza vai. Helmano de Freitas contra o Capitão Wagner, o Helmano alcança 47%, o Capitão Wagner 35%. Então ele abre 12 pontos de vantagem no segundo turno contra o Capitão Wagner. Reparem que ele tem mais votos do que o Roberto Claudio no segundo. Se o segundo turno for Roberto Claudio e o Capitão Wagner, o Roberto Claudio vence por 43% a 35%. A rejeição do Capitão Wagner é muito alta. A do Bolsonaro, em nível nacional, chega a mais de 50%. É praticamente a mesma coisa. No cenário 3, entre Helmano e Roberto Claudio, Helmano vence. Helmano do PT, 40% a 34%. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Forte abraço a todos vocês e a luta continua, companheirada. Tchau, tchau.